Vamos chamar a sapata da vida. Não é essa? Vamos chamar a sapata da vida. Eu não conhecia esse azul, eu não perguntava, grande pra que? Se eu andava mal, sem rum, sem sal, sem saber com que? Achando que eu era só pedra na vida, que era que quebra que nada mais tinha a ver. Foi a diferença desse preço contigo na sapata da vida que eu trombei com você. Eu não conhecia esse azul, eu não conhecia esse azul. Não sigo tão sozinho me apesar de onde estou. Sombras do passado lá me filmam me dizendo. Se eu não virar o mundo, ele nunca vai me ver. E eu sabia que era grande esse céu, mas eu não conhecia esse azul. Eu me perguntava, grande pra que? Se eu andava mal, sem rum, sem sal, sem saber com que? Achando que eu era só pedra na vida, quebra que quebra que nada mais tinha a ver. Foi nossa diferença nesse preço contigo na sapata da vida que eu trombei com você. Se eu andava mal, sem sal, sem saber com você. Ah, só pedra na sapata da vida e eu também. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.